Então, bom dia! Vamos lá a mais uma edição da Cor do Dinheiro, edição diária, como sabe, e também, como sabe, todos os dias de manhã, às 8 da manhã, estou aqui, Camilo Lourenço, para lhe trazer aquilo que é a análise da atualidade política e económica do país. Ora bem, como já percebeu, temos aqui a Ria de Aveiro ao fundo, como já percebeu, também estou a fazer isto fora de Lisboa, e temos ali ao fundo a fábrica de cerâmica Zerónio Pereira Campos e Filhos, de 1916, que agora está transformada no Centro de Congresso de Aveiro. Belíssima cidade, aliás. O que é que estou aqui a fazer? Expliquei-lhe ontem, vou participar daqui um bocadinho no segundo dia da jornada aqui do Congresso da APAVT, Agência Portuguesa de Agências de Viagens em Turismo, e já vou explicar porque é que estou a trazer isto aqui à colação, porque ontem aqui houve várias opiniões que vão ser objeto de análise na Cor do Dinheiro 2. Bom, para começar, como sempre, vamos iniciar pelo período de ordem do dia, e vamos começar por onde? Recorda-se que aqui há dias lhe disse que quando aparecem as primeiras notícias de que poderíamos estar perante novas restrições, isto ia começar a ter algum impacto na atividade económica. Ora, há dois setores onde esse impacto se nota e começa já a notar-se. Um é nos hotéis. Eu sobre isso falarei ou amanhã ou na segunda-feira, porque ainda estou a recolher mais dados. O segundo, tivemos notícia ontem da restauração, que a Associação do Setor diz que as reservas, para a altura de Natal, sim, as reservas já caíram cerca de 30%. Bom, eu não sei se há algum exagero nisto ou não, mas é uma coisa normal, porque o impacto que isto tem na psicologia coletiva é imediato. Ora, o que é que nós vamos passar nas próximas semanas? Se a tendência para as restrições se agravaram, e se nós tivermos confirmação de que está a suceder nos últimos dias, nomeadamente com novas infecções, e ontem, por exemplo, a Dra. Graça Freitas, a Diretora-Geral de Saúde, dizia que daqui até o Natal os casos devem duplicar, é provável que aquilo que o Primeiro Ministro disse ontem, que foi, novas restrições venham a ser aplicadas, e é provável que esta situação se agrave ligeiramente. Vamos aguardar. Segundo ponto, e isto começa com o que vamos tratar aqui hoje, a PAVT. A Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo, que faz 71 anos, está aqui a organizar o Congresso Anual. É um dos congressos mais importantes na área de turismo. Os patos aqui a voarem da ria. Aliás, daqui a pouco, é pena não estarmos a fazer o programa um bocado mais tarde, daqui a pouco isto vai estar cheinho de barcos molisseiros aqui a cruzar a ria. Bom, mas e aí eu? Ontem tivemos aqui duas pessoas que falaram sobre a economia portuguesa. Uma foi Paulo Portas e a outra foi Marcelo Galo Sousa, o Presidente da República. Mas antes disso, tivemos um discurso do Presidente da APAVT, o Pedro Costa Ferreira, que eu conheço há muitos anos, e que fez uma defesa inabalável da TAP. E diz mesmo que, aliás, para mim não é novidade nenhuma, porque na preparação da minha intervenção neste Congresso, eu tive a oportunidade de falar com os responsáveis da APAVT, e esta opinião já me tinha sido veiculada em privado. O Pedro Costa Ferreira diz que não apoiar a TAP é regredir 10 anos no turismo. Aliás, ele junta a TAP e junta a SATA, a empresa dos Açores. Bom, aqui está um ponto em que eu estou em total discordância com a malta do turismo. Eu percebo a argumentação, que é, nós temos de fazer de Portugal, sobretudo do aeroporto de Lisboa, um hub para aquilo que é as viagens de longo curso, e para trazer aqueles turistas que ficam cá mais tempo para subir um bocado na escala de valor. Como sabem, nós temos uma parte do nosso turismo centrado no turismo de baixo custo. Eu percebo isto. A questão é a relação custo-benefício. E a relação custo-benefício diz-nos que o problema é que nós vamos torrar 3,7 milhões de euros na TAP. Já torramos várias centenas de milhões de euros na SATA. E ainda ontem à noite falei com pessoas ligadas à SATA aqui também no Congresso. E a questão custo-benefício para mim não se justifica. Mais, eu não estou nada convencido que a criação de uma nova companhia aérea não iria permitir isto de fazer o tal hub e fazer ligações a mercados de que Portugal precisa para o turismo. Eu percebo o argumento do Pedro Costa Freire. Ele diz assim, ah, está bem, mas o problema aqui não é apoiar a TAP. O problema aqui é garantir que a empresa é gerida da forma mais racional possível. Desculpei lá. Não resisti a uma risada. Digam-me lá, desde que a TAP perdeu o mercado colonial, ou seja, das ex-colónias, desde quando é que a TAP teve uma política racional? Muito pouco. Muito pouco tempo. Mas foi sempre dominada pelos 11 sindicatos que estão ali enfiados e que dão cabo da empresa. Mas a empresa é constantemente, ao longo das últimas décadas, um repositório de comissários políticos que são lá metidos para fazer fretes. Então quando chega a altura das eleições, a pressão dos sindicatos é tal, seja do pessoal de voo, seja do pessoal de terra, seja do pessoal da manutenção, e depois nós temos aquilo que se vê. Portanto, a relação custo-benefício, para mim, não justifica a tese que o Pedro Costa Ferreira aqui defendeu ontem. E, portanto, dizendo isto, correndo o risco de ser corrido hoje aqui a ponta-perna com o Congresso da APAVT. Bem, já lhe falei da questão da duplicação dos novos casos de Covid-19, mas, e agora é que vou passar para o momento mais triste do programa de hoje, que foi a morte de Almerino Marques. Eu sei que, nas últimas duas décadas, ele não teve um grande protagonismo, mas eu conheci Almerino Marques, quando ele era presidente do Banco Fonseca Ziburné, que mais tarde seria comprado pelo BPI. O banco estava falido quando ele lá chegou. E Almerino Marques foi a primeira pessoa que teve a coragem de tomar medidas dificílimas no setor da banca, nomeadamente do Banco Fonseca Ziburné. E não foi só na área da corrupção, foi ele conseguiu preparar o Fonseca Ziburné para a privatização. Por isso é que eu lhe disse há bocado, acabou por ser comprado depois pelo BPI. Eu mantive sempre uma ligação grande a ele, mesmo neste período em que ele teve doente. Eu sabia que ele estava doente, e muito doente mesmo. Mas, por onde passou, embora tivesse um mal feito e o desgraçado, foi um excelente gestor. Foi uma pessoa que não tolerava incompetência, e era uma pessoa que não tolerava corrupção, nomeadamente. E, portanto, só posso realçar este aspecto, até porque conheci Almerino Marques numa fase em que eu era jornalista de economia iniciado, que era aquilo que se diz estagiário, e confesso que aprendi muito com ele sobre banca. Uma boa parte daquilo que eu sei sobre banca e gestão de banca tem a ver com aquilo que aprendi com Almerino Marques. Vai seguramente deixar saudades. Bom, vamos então aos assuntos principais da edição de hoje. E vou começar por um que li hoje de manhã do Jornal Eco, do Jornal de Economia Eco, Jornal Anoia. E diz-lhe, João Al, que os cursos de juízes, ou seja, para a formação de juízes, vão ser encurtados no tempo. E a pergunta é porquê? Olha, porque há muitos juízes que estão a reformar e não há juízes. E, portanto, é preciso que a formação de juízes seja encurtada para preencher... Bom dia. Para preencher estes lugares que vão ficando vagos. Como sabe, a Cordeira é um canal muito popular. Ora bem, isto tem alguma lógica? Não. Ah, você dirá. Está bem. Então, mas se os tribunais têm a falta de juízes, o que é importante aqui é acelerar a formação para poder preencher estes lugares livres. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. É assim que se resolve o problema dos tribunais? É assim que se resolve o problema da justiça? Sabe o que é que isto quer dizer? Aquilo que é o brinquinho da sociedade portuguesa. Falta de planeamento. Há quantos anos é que nós sabemos que há uma aceleração da aposentação de juízes? Há vários anos. Os stakeholders do setor sabem isto. Sabe o Conselho de Superior de Magistratura, sabe a Ministra da Justiça, sabe a Ordem dos Advogados, sabe todos os stakeholders do setor. Ora, porquê que se esperou para o momento em que já estamos, ó tio, ó tio, há juízes a sair, não há juízes a entrar, para dizer assim, agora só resolvemos isto encurtando o tempo de formação dos juízes? Isto não lembra ao careca. Porque isto devia ter sido planeado e preparado com antecedência. Percebe? Voilá. Se um dia destes você começar a ver decisões mal tomadas, até por insuficiência de preparação, nomeadamente para a parte de juízes, já sabe porquê que é. Aí não digam que estou a exagerar. Bom, então vamos lá, novamente, ao momento aqui ontem. Eu não era para começar o programa de hoje com isto, mas depois do discurso que ouvi aqui ontem, não posso deixar de tocar no assunto. O discurso que mais me desagradou aqui ontem foi Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Mas antes disso, tenho que dizer que a abertura do Congresso feita pelo Dr. Rival Esteves, que é Presidente da Câmara de Aveiro, foi um brinco. Eu gosto muito do Presidente da Câmara de Aveiro, acho que ele tem feito um trabalho muito bom, e ontem ensinou-nos dois verbos que eu não conhecia. O primeiro verbo é guterrar. O segundo verbo é geringonçar. E eu dizia, espero que nós daqui para a frente façamos a sociedade portuguesa esquecer rapidamente estes dois verbos. Olha, eu faço minhas as palavras do Rival Esteves, mas agora vamos para o momento mais preocupante do dia. Porquê? Porque o Presidente da República, com um bocado de humor para o meio, traçou um retrato florescente da economia portuguesa aqui ontem. Olha, o turismo está a recuperar, a restauração está a recuperar, o PIB está a subir, vamos esquecer 5,8%, ainda ontem dizia o CDE, no próximo ano vamos ser 4,8%, o desemprego está muito baixo, até baixou de setembro para outubro. Quem ouvisse o Presidente da República teria ficado com a ideia que nós estamos perante uma economia absolutamente florescente. Bem, eu estava a olhar para aquilo, bom, como eu digo aqui à frente, Marcelo Bede Sousa ontem mais parecia um membro do governo. Ou parecia António Costa, que é aquele otimista, militante, irritante, porque a partir de uma certa altura aquilo não tem ponta para onde se pega, não é? Como você sabe. Mas Marcelo parecia o Ministro da Propaganda do Governo. Aliás, o Pedro Cisavieira, que é o Ministro da Economia, vem aqui a este Congresso e eu vou apostar consigo que ele não vai fazer metade do discurso super otimista, radiante, florescente, feito pelo Presidente da República ontem. O que é que está aqui errado? Muito simplesmente, eu nem sequer vou pegar nas previsões da OCDE. Primeiro ponto. Marcelo Bede Sousa está a falar do Crescimento Econômico em 2021 e 2022. Pergunta. Ele não leu o documento do Banco de Portugal? As previsões do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e da OCDE sobre o que se vai passar a partir de 2023? Não leu? Veio para aqui sem ler estes documentos? E fazer aquela pouca vergonha de discurso que fez ontem? Isto é deplorável. Se você se recorda, é o próprio Banco de Portugal de Mário Centeno, que há poucas semanas pôs um documento cá fora a dizer que a economia vai crescer bem este ano e no próximo, e em 2023 volta para a mudorra que tem caracterizado desde 2016. Ou seja, o crescimento vai cair para 2,3% ou 2,4%. Depois de crescer de 4,8% e 5,2%. Sabe o que é que isto significa? Que nós não fizemos reforma nenhuma. É por isso que me espanta. Como é que o senhor Presidente da República chega aqui e ignora dados que são divulgados, que são claros e vem para aqui fazer um discurso? Que mais? Chega ao ponto de dizer ah, mas espera aí, o não haver orçamento de Estado não vai afetar a economia. Ah, as instituições autorizacionais dizem que não. Isto é de bradar aos céus. Eu não sei se Marcelo se referia ontem ao relatório da OCDE. O senhor da OCDE divulgou um relatório ontem e eu vou falar dele a seguir. Só um pormenor. Quando a OCDE fez as previsões para Portugal não havia chumbo do orçamento. Com que argumentos é que o Presidente da República onde é que o Presidente da República vai buscar argumentos para dizer que o chumbo do orçamento não vai afetar a economia? Eu não tenho essa certeza. Um bocadinho de cuidado de cautela teriam dado de imenso jeito ontem para o Presidente não fazer aquela figura que fez aqui. Bom, até porque numa certa altura do discurso Marcelo vai mais longe e diz assim Ah, pois nós temos aqui uma série de opções para tomar aeroporto. Sem dúvida. É uma vergonha o que nós estamos a fazer com o aeroporto. Nós estamos a sonhar com o crescimento do turismo que é o nosso grande ganha-pão. Estamos a sonhar com aumentar a escala do... como se diz a nossa integração na escala de valor cá mais para cima trazer o turismo que deixa mais margem em Portugal ninguém sabe o que vai acontecer com o aeroporto. Vai ser no Montijo? Vão abandonar no Montijo? Vai ser em Alcochete? Vai ser onde? Aqui o Presidente tem razão. E a propósito disto ele fala também na ferrovia ligações de alta velocidade. Bom, e fala na TAP na própria TAP e sai-se com esta Ah, estão a ver como as eleições são importantes? É que as eleições permitem que os partidos se pronunciem sobre isto. Ou seja, as eleições legitimam porque os partidos vão ser obrigados a falar sobre isto decisões nesta matéria. Só uma perguntinha. Então, por esta ordem de ideias tínhamos eleições todos os anos. É assim. Os partidos não precisam de eleições perante-se pronunciar sobre questões importantes. Aeroporto, ferrovia, TAP. Não é necessário. Eu sei qual é a opinião dos partidos neste momento em relação a estas matérias. Sabe o que é que isto soou ontem? Marcelo Rebelo de Sousa a precisar de ajuda para justificar a história da convocação de eleições. Está a dizer? E a divulgação de solução do Parlamento. Ou seja, Marcelo é um tipo muito esperto. Mas é assim. Não nos deteem a ideia. para os olhos. E nós nem sequer temos uma tal à frente dos olhos. Portanto, justificar desta maneira a necessidade de eleições é uma botada tremenda. Sigamos para mim. Bom, vamos então à história da OCDE. É que a OCDE ontem fez avisos sérios a Portugal. E quer saber quais são? Olha, primeiro diz assim, cuidado com as subidas do salário mínimo. Subidas rápidas do salário mínimo vão price out, quer dizer, vão colocar fora do mercado pessoas que estão cá em baixo na escala de valor baixa da formação que vão ficar fora do mercado de trabalho. Porque a uma certa altura, neste segmento, as empresas não vão poder pagar isso. Bom, ou seja, o que a OCDE está a dizer aqui é uma coisa que nós vomitamos, desculpe a expressão, aqui, há anos. Que é, não se mexe em salários sem crescimentos de produtividade. Ora, Portugal não tem crescimentos de produtividade, justifiquem, as subidas rápidas do salário mínimo que estão a acontecer. Eu sei que você vai dizer, ai, nós temos 6,2% de desemprego. 6,2% de desemprego é muito elevado. Sabe porquê que existe 6,2% de desemprego? Porque há uma série de gente que não tem formação para estar no mercado de trabalho. E depois, nestes segmentos mais baixos onde se paga pouco, as empresas deixam de poder pagar se nós tivermos salário mínimo muito elevado. Portanto, a questão aqui não é não subir o salário mínimo. A questão é, as subidas têm que ser graduais e têm que ser com centenas com o crescimento da produtividade. Não sou eu que digo, é a OCDE. Bom, o segundo ponto da OCDE é que diz que nós até podemos ter uma subida do desemprego por causa das moratórias, porque ainda vai haver falências, que é uma coisa que o Sr. Presidente da República ignorou olímpicamente aqui ontem, e mais, precisamente, porque o Governo está a tomar medidas, está a tentar reverter decisões na área laboral. Nós falámos disso há poucas semanas, a questão das horas extraordinárias, a questão dos despedimentos. Bom, o que a OCDE nos está a dizer é que vocês não mexam na legislação laboral. Isto são tipis e esverbios. Não mexam na reforma laboral que foi feita nos últimos anos, nomeadamente imposta pela Troika. Foi das reformas mais importantes para nós voltarmos a crescer e foi uma das reformas mais importantes para nós termos uma baixa, a baixa desemprego que nós tivemos desde 2013 até agora. Percebe? Portanto, o Presidente da República chega aqui, ignora olímpicamente estes avisos e põe-se aqui a vomitar ideologia, que é aquilo que ele acabou por fazer, em matéria de medidas que o país precisa tomar para crescer. Bom, fica ao seu critério. Bem, só mais uma coisa, a OCDE faz outro aviso, que é um erro aumentar o custo os pedimentos em Portugal, que é outra coisa que há muita gente que parece que está a esquecer. Bem, só uma coisa, como já percebeu, isto vai direitinho, a cara destes recados é claramente o governo. Bem, agora vamos a uma história que tinha ficado ontem, que era a entrevista da RTP ao... Perdão, não foi da RTP, aliás, ele deu uma entrevista à RTP e deu uma entrevista ao polígrafo na SIC, na mesma semana. até a aventura não se surpreendeu. Olha, primeiro, diz, reitera a ideia que para ir para o governo, aliás, o acordo com o PSS é só se o Chega for própria e ficar com pastas importantes, nomeadamente à administração interna. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, aquele princípio de que, bom, quem não fizer nada e tiver subsídios, nós vamos tirar os subsídios. Também não é novidade. Mas depois apareceram aqui ideias novas. Bom, para já nós percebemos, para aquela entrevista, como já tínhamos percebido pela entrevista da RTP, que o Chega é cada vez mais um partido de uma pessoa só, de André Ventura. E isso ficou claro a partir do Congresso deste fim de semana. Mas, onde é que eu gostava de chegar? Chamar a atenção para um ponto que se nota na forma como a comunicação social lida com André Ventura. Eu, aqui há uns meses, fiquei impressionado de ouvir uma entrevista do Pedro Benovides na TVI 24, na altura, e eu gosto muito de Pedro Benovides, e que isto não é nada contra os jornalistas, percebe? Nem contra as pessoas, não é nada, que são pessoas que eu gosto muito. Da SIC, o da RTP foi o Vítor Gonçalves que entrevistou, na SIC foi o Bernardo Ferrão, portanto, eu gosto destas pessoas, não tenho nada contra estas pessoas, pessoalmente. Bom, mas há um erro que os jornalistas cometem. É achar que o André Ventura é uma presa fácil. Não é. O Pedro Benovides, na altura, ao entrevistar, disse assim, mas aquela atitude que você tomou, que foi ajoelhar-se, pôr aqui sem mão no peito, fazer assim, e não sei das quantas, e ele queria dizer o quê? E André Ventura vira-se e responde, não, aquilo foi uma atitude de humildade. Se alguém pensou que aquilo é um gesto nazi, não sei das quantas, foi uma estupidez. Ou seja, o jornalista foi apanhado em contrapé. Esta semana, na entrevista da SIC, a uma certa altura, Bernardo Ferrão disse assim, então, mas estas ideias, Deus, Pátria, Família e Trabalho. Como sabe, o André Ventura começou a falar destas três expressões há muito pouco tempo. Tudo nós somos mais velhos, lembrando-nos do Dr. Salazar. O princípio do Estado de novo era Deus, Pátria e Família. Bom, a tendência dos jornalistas é correrem dizer assim, ah, você está a recuperar os princípios e as ideias do Dr. Salazar. Bom, Bernardo Ferrão colocou esta pergunta a André Ventura. E André Ventura saiu-se aerosamente, como costuma sair, precisamente, porque os jornalistas muitas vezes não têm a melhor atitude quando o questionam. E dizem assim, ok, essa é a expressão. Essa expressão é uma do escritor brasileiro do século XIX. Está a ver. Ou seja, a comunicação social precisa de preparar muito melhor as entrevistas com André Ventura. André Ventura é um tipo extremamente inteligente. André Ventura é um tipo extremamente esperto. E André Ventura, se você reparar, nunca perde a paciência, nunca grita, nunca se zanga com os jornalistas. Portanto, isto, o que é que acontece? Isto desarma os jornalistas. Portanto, se a comunicação social quer entalar André Ventura em alguma coisa, se calhar tem que fazer um approach um bocado diferente. Até porque depois não apareceu perante a opinião pública com esta imagem de que, olha, mais um foi comido a tentar entalar o André Ventura. Pronto, fica este recado. Último ponto que eu guardei para hoje os investimentos do PRR. O Ministério do Ensino Superior está à espera de receber 375 milhões de euros do PRR para investir em residências e universidades. Como sabe, as coisas vão dar um déficit maior no Ensino Superior em Portugal. E, inicialmente, ficou acordado que esses 375 milhões de euros eram uma espécie de investimento que seria feito. parece que o Ministério das Finanças acha que não. Aquilo deve ser empréstimo às entidades universitárias. Bom, sabe o que é que isto quer dizer? Falta de massa por parte do Governo. Falta de massa. É deplorável, percebe? Deplorável. Sabendo as condições que em si não existem no fim universitário e a falta de residências, eu digo isto porque já no meu tempo faltavam residências. Eu fui um dos prejudicados por isto. Como é que o Ministério do Suílio Superior, como é que o Ministério das Finanças vai impor esta limitação ao Ministério do Ensino Superior? Só mostra o nível de conflito dentro do Governo e só mostra a polícia. Isto é uma polícia do Ministério das Finanças ao Ministério do Ensino Superior. E eu não sou conhecido por ser um fã do Ministério do Ensino Superior. Bom, 7700 pessoas no meio de uma semana confiado pelo meio é um feito. Quero agradecer a vocês que estão em direto, quero agradecer a aquelas pessoas que também vão ver e quero pedir a todos aquilo que peço sempre. Quero colocar um gosto e fazer partilho nas redes sociais e já agora dizer-lhe um bom dia a partir desta magnífica cidade da Aveira. é que aquilo que você vê aqui e ouve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.